Vamos apaixonar! Fiz de tudo pra nós, tá certo, eu sei, não é assim, mas eu quero dessa forma. Tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, I ain't never wanna hear you say, I want it that way. Você é meu pai, meu único desire, saiu, e eu amei, mas eu quero dessa forma. Tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, ain't nothing but a heartache, tell me why, I ain't never wanna hear you say, I want it that way. Eu não consigo deixar de te amar, você é o meu grande amor, yeah. Eu não consigo deixar de te amar, não é assim, mas eu quero dessa forma. Eu não consigo deixar de te amar, você é o meu fogo, meu único desejo, eu quero essa forma. Eu não consigo te amar e te amar, você é o meu grande amor, eu não consigo te amar. He left on a holidays, he left on a new space I never wanna hear you say, I won't be that way He left on a holidays, he left on a new space I never wanna hear you say, I won't be that way He left on a holidays, he left on a holidays He left on a holidays, he left on a new space I never wanna hear you say, I won't be that way But I want to hear you say, I won't be that way I won't be that way He left on a holidays I never want to hear you say, I won't be that way I won't be that way I won't be that way But I want to hear you say, I won't be that way Obrigado.